Na semana passada, em cerimônia realizada em Brasília, a Celesc recebeu o prêmio pela ANEEL, de distribuidora mais bem avaliada pelos consumidores residenciais na região sul. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Sandro Lewandowski, que é o diretor de distribuição da empresa. Boa noite, Sandro. Bem, a pesquisa avaliou a percepção do consumidor, é isso? Isso mesmo. A pesquisa foi elaborada pela ANEEL e, através dessa pesquisa, a Celesc ganhou dois prêmios. Um de melhor concessionária da região sul do Brasil e, principalmente, a de melhor concessionária do Brasil. Como é que foi feita essa pesquisa? A ANEEL define uma amostra de consumidores em todo o Brasil. Ela faz um questionário pessoalmente em cada cliente, depois trata isso estatisticamente e define um índice para cada concessionária. E nesse índice... A nota foi boa, né? Foi bem maior do que a média nacional. Muito acima. Foi 77,1 contra 67, que foi a média nacional. Então, foi um prêmio, assim, muito bom para a Celesc. Bem, este é um belo reconhecimento pelo trabalho que a gente sabe que é desenvolvido pela Celesc ao longo dos últimos anos. Mesmo porque a gente não constrói esse resultado da noite para o dia. Até pouco tempo mesmo, a gente, pelo menos aqui na capital, a gente sentia as quedas de energia durante a alta temporada. E, de repente, aos poucos, o consumidor veio sentindo, veio percebendo isso. O porquê? Onde a Celesc investiu? Qual foi o foco dos últimos anos? Então, 2019 foi um ano muito importante. Houve uma mudança bastante acentuada na gestão da empresa e também investimentos bastante elevados. Nós investimos em substações, linhas de transmissão, em novas equipes, em automação do sistema, da redistribuição, em aumento da recomposição automática do sistema. O número de equipes cresceu muito. Então, o tempo de atendimento percebido pelo consumidor reduziu. Então, a cada ocorrência, o tempo vai diminuindo com mais equipes. E também investimos nas nossas salas de atendimento, em treinamento das nossas equipes. Então, foi um processo, assim, amplo que trouxe essa percepção elevada do cliente. E fizemos, ao longo de 2019, um programa muito interessante. Foi o Fale com a Cris. A Cris é uma eletricista da Celesc, onde ela interage com os nossos clientes. De tal maneira que ela possa tirar dúvidas, explicar como funciona a fatura, a tarifa. Então, o cliente se sente mais tranquilo tendo alguém com quem conversar. Então, o Fale com a Cris foi muito bom. É isso que a gente nota, né? É essa aproximação com o cliente. Santa Catarina, a gente chega na época do ano, são temporais, vendavais e sempre a queda de árvores. E havia também essa conexão da companhia com os órgãos de atendimento, de segurança, com a defesa civil, nessa prestação desses atendimentos, né? Sim. Sem dúvida alguma, o meio ambiente impacta muito a rede aérea. Mas nós estamos aí fazendo, por exemplo, programa rural. Nós estamos investindo na área rural para melhorar a qualidade da área rural, que realmente é uma área onde tem uma densidade de população bastante baixa. Mas Santa Catarina é um estado que tem um número de produtores rurais bastante elevado. Então, nós vamos investir na qualidade, trocando os cabos nus por redes protegidas. Essa rede protegida é muito mais resistente ao toque acidental de vegetação. E Santa Catarina tem um problema, não digo problema, mas uma característica de reforçamento intenso. Muita plantação de eucalipto, pinos. Isso próximo da rede elétrica causa alguma interferência e acaba desligando a rede, eventualmente. O senhor falou de investimentos na rede, né? Mas também interno, de capacitação. Tem um público, além do atendimento ao cliente, também do público interno? Sim. Toda a nossa equipe, nossa força de trabalho é treinada. As empreiteiras também que trabalham conosco, as nossas parceiras, elas também exigimos um treinamento, uma capacitação. Nossos atendentes, que tratam diretamente com o público, com os nossos clientes, eles recebem um treinamento especial. Estamos disponibilizando tecnologia nas nossas salas, lojas de atendimento, com tótens, com tecnologia que facilite o contato entre o cliente e a CELESC. De forma que ele não precisa, às vezes, se deslocar até a empresa, até um ponto de atendimento. Ele pode usar o aplicativo, a própria internet, tótens que vão ser espalhados pela cidade, pelas cidades. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O site já é bem interativo, mas tem também um aplicativo. Tem aquela forma mais fácil do que a gente precisar ficar no telefone dizendo que acabou a energia do autoatendimento. Isso também já é uma ferramenta. É uma ferramenta bastante fácil, é utilizada no celular, porque hoje quase todo mundo tem celular. E nós estamos ainda aumentando mais o acesso de funções nesse aplicativo. Então, é algo assim que nós estamos em melhoria contínua, de forma realmente a deixar o cliente satisfeito. Nós temos aí no estado em torno de 3 milhões e 100 mil clientes, que é um número bastante alto. Satisfazer a todos é um desafio e nós estamos aí bastante imbuídos nessa função. Essa é a primeira vez que é um prêmio nacional, na categoria nacional. Sim, é a primeira vez. Realmente foi muito gratificante. Primeira vez um prêmio nacional com um índice bastante elevado, acima da média. E também recebemos o prêmio de melhor da região sul. Investimentos para a partir de 2020. Temos a melhorar, né? A gente tem melhorado, mas a gente ainda tem muito a investir, né? Sim. A questão agora de, talvez um mês atrás, foi divulgado o nosso investimento para 2020. Esse ano nós temos por volta de 1 bilhão e 200 milhões de reais a ser investido na redistribuição. Isso envolve novas administrações, linhas, ampliações, redes de maneira geral para atender novos clientes, tecnologia para facilitar o atendimento. Então, é algo assim realmente que nós estamos investindo direto. É algo permanente porque o sistema cresce, o número de consumidores cresce, a exigência cresce e com isso a ANEL também exige mais das concessionárias. É um processo contínuo. O senhor falou da área rural, mas tem alguma outra região do Estado que está merecendo mais atenção neste momento? Bem, toda a região litorânea sempre precisa de uma atenção especial devido à grande quantidade de turistas que se deslocam para a sanitaria durante o verão. mas o trabalho é por toda a sanitaria, por todo o Estado, porque não tem como separar uma área da outra. Nós temos que atender a todos. Então, é claro que a concentração de carga é maior, exige maiores investimentos, mas todo o Estado está recebendo investimentos. Ok, muito obrigada. Parabéns pelo prêmio. Muito obrigado. Que a Celeste continue proporcionando essa qualidade no atendimento para todos os catarinenses. É o nosso desafio. Muito obrigada. Obrigada.